Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui pra gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receita. E o nome da receita é Receita Pronta em 3 Minutos. Então vamos lá? Então vamos lá, gente, pro fogão que é só 3 minutinhos. Então, pessoal, eu peguei a frigideira, coloquei um pouco de manteiga ou margarina da sua preferência. Agora a gente vai pegar aqui duas bananas, tá, gente? A gente vai colocar aí. A gente vai deixar ela aqui, pessoal, até ela dourar. Aquela ali não quer virar. A gente vai deixar elas aqui. E fica pronta muito rápido. Aqui é do gosto de cada um de vocês. Uns vão querer mais douradinha, outros não. Gente, isso aqui pode substituir até um café da manhã, uma janta, até um lanche. Agora a gente vira de um lado pro outro pra ver se já tá dourando. Ó, já começou aqui a dourar. Olha. Pra você que gosta de banana, gente, olha, ó. Já começou a dourar. Você vira de um lado de um pro outro. Aqui. 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 Aqui quase não quis virar, gente. Vai dar uma quebradinha. Mas faz parte. É porque essa parte eu fiz mais fininha, tá, pessoal? Então, pessoal, já dourou. Aí o que que você faz, gente? Eu não sei se vocês já comeram isso, né, Sarin? É interessante. A gente vai colocar aí, pessoal, o queijo, tá? Deixa eu abaixar aqui o fogo. Você pode colocar o queijo ralado. Ou o queijo assim, ó. Eu peguei uma fatia, gente, minha mão tão limpa, tá? Acabei de lavar ali. Olha, pessoal. E agora a gente vai apagar aqui o fogo. E tá pronta. Então, pessoal, olha como ficou, gente, essa delícia. Vou virar do outro lado pra vocês verem como ficou do outro lado, tá, gente? Tá muito cheiroso, né, Sarin? Sim. Olha, pessoal, tão servido. Deixa eu virar aqui o outro lado, gente, olha. Olha aí, ó. Ela fica douradinha. Olha aí, Sarin, como fica bonitinha. A Sarin tava me perguntando se a banana, quando vai pro fogo, fica com outro sabor. Eu acho que fica, né, Sarin? Fica. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui você pode colocar canela, pode colocar mel. Presunto, né? Vai do gosto de cada um de vocês. Olha, gente, o queijo se desmanchando. Então a gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Olha, gente, como ficou linda. Deixa eu pegar bem aqui um tarinho. Então servido, meus amores. Então é isso. Eu fiz com todo amor e carinho essa maravilha de receita. Quando tiver chegando esse vídeo, você vem colocar a paz, o amor. A gente vai finalizar por aqui. Quando tiver chegando esse vídeo, a gente vem colocar a paz. Ou seja, vem colocar a paz, o amor. Não, a Sarin falou isso já há umas quatro vezes. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.